E agora, alô, torcida tricolor, alô, torcida riverina, torcida do Galo Carijó, eu quero o hino, porque o River é o legítimo representante do nosso estado na temporada 2024 em competições de alto nível, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, aí tem o Campeonato Piauiense, o River tentando bicampeonato, e tem ainda o Campeonato Brasileiro, o River tentando voltar para a Série C. O River já contratou o técnico, que tem rodagem no futebol da Espanha, de Portugal, passou pela escola do Guardiola, é isso aí, o técnico chega nos próximos dias, ou na primeira quinzena, nos primeiros dias de dezembro, esse treinador, que a gente já divulgou aqui em primeira mão, e os reforços, o River renovou com alguns atletas da conquista do Campeonato Piauiense, e o Galo Carijó, atenção torcedor tricolor, olha só, o River contratou o atacante Rodrigo Fumaça, põe aí, a foto do Rodrigo Fumaça, por favor, Atuou pelo Autos, no Campeonato Brasileiro da Série C, aí ele está com a camisa do Brasiliense, Rodrigo Fumaça, atacante, contratado pelo River Atlético Clube, atua em várias equipes do futebol do Brasil, Rodrigo Fumaça, Está aí, contratado pelo River, mais outro reforço do River para a temporada 2024, quem é, quem é? É um meia atacante, ofensivo, Felipe Pará, põe a foto do Felipe Pará, Está aí, Felipe Pará, 1,72m de altura, meio ofensivo, 28 anos, jogou em diversas equipes do futebol de São Paulo, principalmente do interior, América de Natal, Matonense, Marcílio Dias, Remo, está contratado pelo River Atlético Clube, e agora, segura a foto aí, vou criar uma expectativa, porque, olha, é o seguinte, aqui eu estou falando, porque a diretoria do River, através do Genevaldo Campello, que é o gerente de futebol do Galo, ele disse, é, eu estou fazendo um esforço descomunal para mexer com essa torcida, balançar a torcida riverina, mas para isso, eu preciso do apoio da TV Cidade Verde, do apoio do Cidade Verde Esporte, que sabe sacudir o futebol piolguense, quando a gente tem coisa boa, e aí ele me disse, que atleta estava vindo para o River, olha só, esse atleta é para a torcida riverina, ir para o aeroporto receber esse jogador, é uma versão, Eduardo, quando deixou a Europa, e veio atuar aqui, no River, certo? Não estou brincando não, isso é sério, porque é muita grana que o River está investindo nesse jogador, mas aí o torcedor vai ter que abraçar a causa, comprar a camisa desse atleta, uma promoção de marketing em torno desse atleta, que o torcedor vai ter que ter participação para ajudar o clube a pagar mensalmente o que esse atleta vai receber, é sério, então o torcedor se engaje, porque o River é diminuindo esforços com a vinda desse atleta para a Teresina, não é qualquer atleta não, hein? Ele já jogou no Japão, no futebol asiático, posso dizer que quase todo, e o sonho dele sempre foi vestir a camisa do River, como já vestiu no passado, mas na base, na base, e agora ele está voltando, quer ficar aqui, tem propostas de outros clubes do Brasil, principalmente de São Paulo, mas ele quer aqui, ele quer ficar aqui ao lado da família, por isso aceitou. Quem é a nova contratação do River? Sobe o hino! Eu divulgo agora ou após o intervalo? É agora, é agora, é agora logo, é agora que eu vou divulgar. Quem é o novo atacante do River Atlético Clube? Põe a foto dele! Cris Lã! Cris Lã! Está contratado pelo River Atlético Clube, falta 95%, já está praticamente certo com o River. Olha só, ele está aí com a camisa do Brusque de Santa Catarina, e a diretoria, vou repetir, do River faz um apelo, Genivaldo Campelo, vocês vão ter que me ajudar, torcedor riverino. Porque eu vou ter que bancar esse atleta aqui, ele é caro, está vindo do futebol asiático, esteve recentemente em 2022 no Brusque de Santa Catarina, e se trata de um baita jogador, viu? 31 anos de idade. Cris Lã! Vai vestir a camisa do Galo Carijão. Já pensou, torcedor, Cris Lã com a camisa do River? Pois é. E agora, eu chamo, olha aqui, em primeira mão. Em primeira, só podia ser aqui, no Cidade Verde Esporte. Só podia ser aqui.